Aula de música na Casa Roupe E aí, Gabriel? E aí? Você aprendeu música nova hoje? Com quem? Com a professora Tem professora nova hoje? É a Ana? Você gostou dela? É uma boa professora E essa bochecha aqui? Toca aí, tio, vê Vou tocar outra música, sim Boa Bacana, hein?